Olá Marcelo, olá telespectadores. Hoje eu estou aqui com a Jéssica Soares dos Santos. Ela tem um pedido para fazer para a comunidade aqui da cidade de Rolândia. A Jéssica está passando por necessidade e precisa do apoio de todos, não é isso Jéssica? Isso mesmo. Então, eu estou precisando de tudo. Cama, guarda-roupa, o fogão eu ganhei, bujão mais importante, roupinha para minha filha, se o povo tiver também alimento. Bem dizer, eu estou precisando de tudo, gente. Se vocês puderem me ajudar, eu estou podendo muito ter essa ajuda de vocês. Você está recomeçando a sua vida? Recomeçando, isso. E um serviço também, se alguém, eu faço diária, se alguém estiver precisando de uma diarista, é só entrar em contato comigo. A Jéssica, ela está recomeçando a vida dela e ela está decidindo ter uma vida nova. E para isso, ela precisa do apoio da sociedade, da comunidade. Então, se você tem aí um móvel que você não usa, que esteja em bom estado, uma roupa, alimento também é importante. Alimento também é importante, né? Mas que importante ter na casinha da gente que importa. A casa você já conseguiu. A casa já consegui, ali na rua do Cárcio, isso ali. E, Jéssica, as pessoas que quiserem fazer doação para você, como que elas podem fazer? Então, pode ir direto lá na casa, se quiserem, ou entrar em contato pelo telefone da minha mãe. É o 9803-6748. Esse é o telefone da minha mãe. Qualquer doação é bem-vinda? Qualquer doação é bem-vinda, gente. Acho, eu não ligo, não. Qualquer doação é bem-vinda. Então, se você estiver interessado em ajudar a Jéssica, tiver alguma coisa aí na sua casa, às vezes uma cama, uma estante, qualquer coisa, alimento também, ajude a Jéssica que ela está tentando se reerguer, está tentando começar uma vida nova. Então, só relembrando, o telefone é 9803-6748. Eu sou Carolina e Flores, para o Diário 27.